Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andemberg, para mais uma aula de filosofia para o nono ano. Essa é uma aula já que inicia os conteúdos da segunda unidade, e dessa vez vamos falar sobre o chamado mistério da morte. Algo que até hoje gera muito desespero quando se trata desse tema, muita angústia, muito medo, gera uma série de sentimentos de incerteza. De muito receio, polêmico, muitas das vezes não se discute, não deixa as coisas claras sobre isso. É algo que gera muito temor, e esse temor gera muito por conta que é um fim, um fim que é pouco entendido. E esse fim que é pouco entendido, muitas das vezes quem ajuda a entender são as religiões. As religiões tentam explicar isso, tentam confortar isso, principalmente quando as religiões são ligadas ao chamado pós-morte. E é um pouco desse capítulo, a gente vai entender um pouco sobre esse capítulo. Nono ano, tá bom? Capítulo 5, Mistério da Morte. Engraçado, quando fala de morte, eu coloco um faraó aqui, uma representação de faraó. Vamos lá, uma esfíndida. Primeiro tópico aí, a morte através dos tempos. E tem algumas questões logo no início que é muito legal. Os mortos estão mortos para sempre ou a vida continua? E aí? Se continua como essa vida, o que vocês acham? E os mortos desaparecem ou continuam conosco? Atuam em nossa vida? Depende de nós para sua felicidade? E o que podemos fazer para que tenham paz? Questões, questões, questões e mais questões. Vale lembrar que todos esses questionamentos aí, elas geram uma série de interpretações, uma série de respostas por diversas religiões. E ainda tem um outro elemento, não é somente a religiosidade, não é somente o papel da religião para interpretar. Mas até mesmo no cotidiano, quando morre uma mente querida, a dor, o sofrimento, gera essas perguntas. E aí, o que acontece? Afinal de contas, né? Lógico que muitas das vezes essas perguntas, atreladas aos valores e às perspectivas religiosas. Até hoje, a morte sempre foi algo muito delicado na história da humanidade, para os seres humanos. Mas lógico que alguns povos conseguem lidar com a morte sem tanto luto, sem tanto sofrimento do que outros povos. Porque a percepção, a forma de como enxerga a vida, ou como enxerga a morte, é muito diferente. Por exemplo, no nosso mundo ocidental, no mundo ocidental, Brasil, nos países da América, da Europa, nós somos países que, predominantemente, a nossa cultura é a cultura judaico-cristã. Então, a morte é algo muito delicado, porque o pós-morte é o dilema. Se esse indivíduo vai para o inferno, vai para o céu, se esse indivíduo, de fato, foi um grande pecador ou não, para ele seguir tal caminho ou não. E somos uma sociedade de muito apego a bens materiais, a indivíduos. E isso, muito atrelado também às concepções de fé, faz com que se torne mais dolorosa a morte em nossas sociedades. Diferente de outros povos, onde a morte é um rito importante, que é tratado não como fim, mas sim uma nova passagem, um novo ciclo, da qual significa que ele encerrou sua missão, e sua missão foi positiva ou negativa, independente disso, mas que um ciclo se encerrou, e que se ele renasceu, ou ele renasceu, ou ele se tornou iluminado. É um pouco dessas interpretações, por exemplo, do mundo oriental. E isso faz com que os indivíduos, por exemplo, do mundo oriental, enxerguem a morte de forma muito diferente. Eu acho que não com tanto sofrimento como na aqui. Desde os povos mais primitivos até os dias de hoje, a morte nunca foi encarada como um fato corriqueiro sem maior importância. O ser humano sempre fez perguntas, imaginou respostas sobre o mistério da morte. Isso é importante ressaltar, porque de fato, por exemplo, na idade, lá no período neolítico, idade dos metais, quando o ser humano começa a ter uma noção, tomar consciência de si, ele começa a se refletir sobre os grandes, e quando ele toma consciência de si, começa a ter emoções, sentimentos, percepções, compreensão, entender a realidade, e ele começa a enxergar essa realidade, enxergar a morte, por aí vai, ele começa a se questionar. E esse questionar, por exemplo, ele vai resultar, por exemplo, na crença na ancestralidade. Crençar na ancestralidade é nada mais, nada menos acreditar que os mortos têm um papel, que esses parentes, esses indivíduos que morreram, continuam tendo um papel na vida deles. E vai lembrar que a ancestralidade, o sentimento de ancestralidade, foi muito forte, e foi um dos elementos que constituiu, posteriormente, no surgimento de religiões. Perdão. Em todas as culturas, estão presentes os cuidados com os mortos em ritos de funerais, e a ideia de que, de alguma maneira, a vida continua. Os primeiros homens das cavernas, há mais de 25 mil anos, pintavam pessoas que haviam morrido durante as caçadas. Hoje, se discute muito o significado dessas pinturas, chamadas de rupestres, pois sua origem e seu significado são desconhecidos, mas, de alguma forma, elas preservam a memória dos mortos daquela época, e, possivelmente, tinham importância religiosa. Entre os povos antigos, os ritos de funeral dos mortos eram um dever religioso. No Egito, os faraós eram embalsamados, e, junto ao seu corpo, eram colocados alimentos, joias e objetos pessoais, para que eles pudessem fazer sua jornada para o reino dos mortos, com todos os apetejos necessários. As tumbas dos poderosos eram luxuosas, mas os pobres não tinham direito à imortalidade, e não recebiam honras funerais. Aqui ele vai citando alguns exemplos sobre a concepção de morte, a perspectiva de morte. Aqui um pouco das pinturas rupestres sobre isso, sobre a morte, sobre a caçada. E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que o debate sobre a morte, a compreensão sobre a morte, leva também a um questionamento que ocorreu, ou leva a perspectivas que ocorreu, por exemplo, no Egito Antigo, da ideia da crença da imortalidade. Essa é uma reflexão importante. Vamos dando continuidade sobre a questão da morte em outros povos. Na Grécia, em Roma, todas as pessoas tinham o dever de prestar homenagem e fazer... Uma coisa... E aí saiu já um conceito chamado culto à morte. O culto à morte é o quê? O que é o culto à morte? É todos os ritos, todos os ritos de passagem, todas as cerimônias, todas as simbologias que estejam ligadas à morte, que estejam ligadas, por exemplo, um funeral, por exemplo, um velório, tudo isso é um culto à morte. Em que, naquele momento, está-se o velar, o rito, o velar, todos esses ritos de passagem são culto à morte, pois estão ali todos aqueles indivíduos através do sentimento de perda, estão ali não mais por conta de simplesmente uma... pelo fim, mas sim por ressaltar a morte, por estarem ali em conjunto é para dizer sim, a morte existe. Estamos aqui para tentar entender ela, para enxergar ela. é doloroso, é muito doloroso, a gente tem muita dificuldade de entender ela, é um pouco disso. E os cultos são um pouco dessa reflexão, eu acho que fortalece esse tipo de reflexão. E muitas das vezes os cultos à morte, os cultos da morte, muitas das vezes estão atralados também a fortes aspectos da crença de determinada religião para se fortalecer em novos olhares, em novos aspectos, em crenças para se estabelecer novos olhares acerca desse tema. Na Grécia e em Roma, todas as pessoas tinham o dever de prestar homenagens e fazer o funeral dos seus familiares mortos. Se eles não fizessem isso, acreditavam-se que as almas permaneciam em sofrimento. A prática de fazer honras aos mortos, chorar por eles, pedir aos deuses proteção para sua alma e cumprir os rituais de funeral, como enterro ou acremação, estava ligado à virtude da piedade. Assim, a piedade não era entendida como compaixão, de modo como entendemos hoje, na linguagem do dia a dia. Ser piedoso é manter a obediência às leis divinas, é a reverência pela divindade. Piedade é a virtude da pessoa sinceramente religiosa. A compreensão de piedade na morte. E as ideias de mortalidade da qual nós estávamos nos referindo nesse tâmbito? É algo muito antigo. Na verdade, a ideia de que morremos e acabamos é algo muito recente. Vale lembrar, porque muitas das vezes a ideia de que davam a continuidade, de que aquilo ali não era o fim, por isso que a crença na mortalidade na civilização egípcia antiga era forte, porque acreditavam-se que aquilo ali não era o fim, que ele retornaria, o indivíduo. Ao contrário, as culturas humanas estão cheias de histórias de espíritos, almas e pessoas que voltam, além de orações pelos que morreram e sepulturas das mais diversas. em homenagem a uma alma que se foi, mas se continua existindo em alguma parte. Alguns pensadores descrentes avaliam que o ser humano lida mal com a ideia de acabar, teme a morte e por isso inventa a imortalidade, como uma forma de consolo, de ilusão. Por outro lado, quem crê na imortalidade, a maioria, alega que não teríamos sequer a ideia de imortalidade se ela não fosse natural. O ser humano se acredita imortal porque, de fato, é imortal. mas o que se passa com a alma depois da morte é descrito de forma muito diversa em várias religiões e filosofias. Os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que as almas dos mortos iam para a religião inferior, dominada pelo sombrio deus Hades, que julgava as almas com justiça. Alguns filósofos gregos, como Pitágoras, Sócrates e Platão, acreditavam na possibilidade de a mesma alma voltar à vida em outro corpo. O que hoje chamamos de reencarnação, já em Aristóteles, discípulo de Platão, foi um dos fundadores do materialismo. Para ele, a alma acabava com a morte do corpo. Algumas religiões, como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, aceitam a ideia da volta da alma em um outro corpo, que é um processo chamado de reencarnação. É uma coisa que a gente precisa situar sobre a morte, a ideia da imortalidade, a concepção de imortalidade que ele está querendo dizer aqui no livro, é no sentido de que a vida não tem um fim, um fim simples. Não acaba simplesmente ela. Ela dá continuidade, pois a interpretação do livro diz que existem várias interpretações sobre imortalidade, vamos dizer assim. Eu vou falar aqui a grosso modo. Ele quer dizer que mesmo, por exemplo, o existir pós-morte é uma crença de religiosos e de muitas pessoas no sentido de imortalidade. Por exemplo, para o cristianismo, a vida eterna, a busca pela vida eterna no sentido pós-morte no céu, isso é uma crença da imortalidade, uma crença de que não existe o fim. Mas isso tem uma justificativa, porque existe uma justificativa da seguinte maneira, de que a vida não é só um corpo, não é só a materialidade. A vida humana, além da matéria, é também a alma. Por isso que trabalha-se nesse tipo de interpretação. E por isso que não só o cristianismo trabalha nesse tipo de interpretação, várias e várias outras religiões trabalham nessa interpretação. No sentido da imortalidade, não no sentido de o corpo eternamente vivo, mas a alma viva. E aí tem vários segmentos. Com a vinda de Cristo, a ideia de imortalidade se modifica. Para a maioria dos cristãos, a morte, embora seja natural, ocorre neste mundo por causa do pecado. Olha a interpretação que entra em lógica com o que eu acabei de explicar neste instante sobre o cristianismo. É uma espécie de punição pelo pecado original praticado por Adão e Eva. Jesus veio, então, ao mundo para pagar esse pecado e não dar-nos a vida eterna. Os judeus, os cristãos, os muçulmanos acreditam na ressurreição da alma no mesmo corpo no dia do juízo final. Entre os cristãos, algumas correntes de protestantismo creem que a alma dormirá até esse dia. No catolicismo, ao contrário, a alma que está no céu pode até mesmo pedir adeus pelos vivos. A reflexão que nós temos que ter aqui sobre a ideia do pós-morte é que o pós-morte é uma continuidade acerca da... O pós-morte não é simplesmente dizer que vai existir a vida após a morte, mas é que faz parte de uma continuidade na vida terrena, na vida terrestre. mas em um outro patamar. E o momento da morte que é um momento muito delicado na vida na vida real, vamos dizer assim. Quem perdeu um ente querido, quem perdeu um amigo, um vizinho, sabe o sofrimento, sabe o quanto é ruim os momentos da morte. Muitas pessoas não têm medo do que virá depois da morte. mais do que em que estiverem morrendo. Será um momento difícil de dor, de desespero, ou será sereno uma visão do paraíso? A igreja católica recomenda o sacramento da unção dos enfermos para os fiéis e afirma que as pessoas que tiver vivido durante os mandamentos de Cristo poderá morrer tranquila e feliz. Poderá morrer tranquila e feliz. Já outras doutrinas como o budismo e o espiritismo explica que dependendo do grau de apego às coisas materiais, a alma vai nos libertar do corpo de maneira mais fácil ou mais lenta. Os atuais estudos a respeito da hora da morte revelam que uma coisa que, antes de falar aqui, uma coisa que a gente precisa destacar é que o fator aqui no sentido da compreensão da morte no sentido de se é doloroso ou não, se vai ser sereno ou não, como é que se dá esse processo de transição, você vê que para o cristianismo, caso você for um servo de Deus, um cara que é uma pessoa que segue a risca os mandamentos de Cristo, uma boa pessoa e por aí vai, a sua morte não será dolorosa. Semelhante às religiões orientais, budismo, hinduísmo, no sentido de que se você tiver uma boa conduta e não tiver apego aos meios materiais, você também vai ter uma maior suavizez, uma maior leveza nesse processo de transição da morte. Os atuais estudos a respeito da hora da morte revela que antigamente a morte era um acontecimento assistido por todos os familiares. Era como morrer em casa, ao lado da família. Agora, com o desenvolvimento dos hospitais, principalmente dos seus setores chamados UTIs e unidade de terapia intensiva, muitas das vezes as pessoas morrem sozinhas, sem conforto, da religião, da família, em um ambiente estranho e frio. Um dos grandes pesquisadores do tema francês, Philippe Ariès, analisa que a sociedade de hoje tenta esconder a morte. Não se fala dela, não se chora por ela, não se está perto quando alguém morre. Não se encara, portanto, a morte como um fato natural, como era visto antigamente. É claro que isso gera angústia para os que ficam e para quem está morrendo, pois um dos fatores importantes para uma morte serena é a pessoa se sentir amada na presença de amigos e familiares. E isso é importante, essa reflexão, que de fato, sim, não existia hospitais há muito tempo atrás. Há muito tempo na história da humanidade não existia hospitais, não existia esse negócio de tratamento. A doença chegava e chegava de forma avassaladora, porque não existia tratamentos, não existia e morria, cara, morria em casa. Então, assim, e fora que vá lembrar que a expectativa de vida era muito baixa em outros momentos da história, principalmente na idade antiga, idade média, idade moderna, esse negócio de expectativa de alta é muito mais recente, isso é da era moderna, essa ideia de expectativa de vida alta. Então, assim, o contato com a morte era algo muito, vamos dizer assim, doloroso, como sempre, mas natural. Hoje em dia, eu acho que ainda é muito mais aterrorizante. Muito mais aterrorizante. Então, é basicamente isso, galera. Eu quero que vocês respondam essas quatro perguntas, na próxima aula eu vou corrigir essas quatro perguntas. Então, é só isso. Então, até mais, boa, até mais, se cuidem, e tchau, tchau.